Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha a partir desse momento em qualquer lugar desse país no projeto segunda fase certa do JUS21. Projeto este destinado a lhe permitir conhecer todas as disciplinas da segunda fase e fazer a melhor escolha, fazer a escolha que melhor se adequa ao seu perfil. Meu nome é Geovane Moraes, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal da segunda fase do JUS21 e agora nós vamos juntos observarmos exemplos de questões discursivas que a FGV cobra na segunda fase penal. Como vocês estão cansados de saber, a sua prova de segunda fase é composta de uma peça prática ou profissional que vale até 5 e 4 questões discursivas que vale a soma das 4 até mais 5. Por óbvio, cada discursiva vale no máximo 1.25. E eu quero nesse momento mostrar como a FGV elabora essas questões discursivas e principalmente como quando você entende a lógica da elaboração das questões fica fácil e simples você responder. Fica fácil você identificar a resposta no seu vadimeco e mais fácil ainda saber exatamente como redigir essa resposta dentro do padrão da Fundação Getúlio Vargas. Inclusive, tem uma frase que eu repito demais nas nossas aulas do nosso curso de segunda fase aqui no JUS21. Eu sempre falo para os nossos alunos, você pode responder uma questão discursiva de 10, 20, 30 formas diferentes. Mas aqui na segunda fase o ideal é que você responda no padrão FGV. O ideal é que você responda do jeito mais parecido possível com aquele que a FGV quer. É por isso que todas as respostas que nós vamos dar aqui para vocês, elas seguem exatamente, inequivocamente, o padrão de resposta que a Fundação Getúlio Vargas adota. São quatro questões que, se fossem cobradas na sua prova de segunda fase e você respondendo exatamente no modelo que nós vamos mostrar, a probabilidade de você ter a pontuação máxima em todas elas é gritante, é gigante. Ok? Beleza? Combinado? Então vamos começar observando a questão 1, a primeira questão que diz Everton e Vinícius são sócios de uma empresa cuja atividade é a prestação de serviços de consultoria jurídica. Depois de alguns meses desconfiado, Everton solicitou à contabilidade da empresa que lhe fossem apresentados os extratos bancários dos últimos anos. Inconformado com a postura do seu sócio Vinícius, em reunião com os funcionários, o indagou sobre qual o propósito do seu requerimento. Imediatamente, Everton lhe respondeu que havia encontrado indícios de que Vinícius havia se apropriado indevidamente de quantia superior a R$ 80 mil, montante este que seria devido à empresa em decorrência de dois contratos. Posteriormente, restou comprovado o equívoco de Everton. Diante desse cenário, foi oferecida, e o grande cerne da questão está aqui, marca texto, vou marcar aqui, foi oferecida queixa-crime pela prática do crime de calúnia, crime contra a honra, artigo 138 do Código Penal Brasileiro. Com base apenas nas informações acima narradas, responda. Na hipótese de Everton se retratar de sua acusação, qual a consequência jurídica? B. Se ao invés do crime de calúnia, Everton tivesse praticado o crime de injúria, que está tipificado no artigo 140 do Código Penal, Seria possível a retratação? Justifique. Vamos lá. Por que é que eu fiz questão de colocar essa primeira questão, esse primeiro tema para ser discutido aqui com vocês? Para que eu possa dar uma dica e elucidar uma dúvida que é muito, mas muito comum nos nossos alunos, quando eles começam o nosso curso de segunda fase. O pessoal já chega meio preocupado, perguntando assim, Professor, professor, eu preciso conhecer todos os crimes? Eu preciso ser capaz de tipificar todos os delitos? Eu tenho que ser o Nelson Gria da tipificação para poder responder as questões discursivas? Não. Claro que não. Por padrão, a Fundação Getúlio Vargas, ela sempre lhe diz, ou pelo menos ela lhe dá fortes indicativos de qual é o crime que está sendo tratado na questão, qual é o tipo penal que está sendo imputado ao réu. É extremamente comum ela dizer não só o nome do crime, bem como o artigo de lei onde ela está tipificada. Esse medo você não precisa ter. Ah, eu não conheço tipificação, eu não sou bom em fazer tipificação, então eu não vou saber qual é o crime narrado no enunciado. Relaxa o seu coraçãozinho, que se a sua preocupação é esta, essa preocupação não vai existir. Na grandissíssima maioria das questões de segunda fase da prova de penal, a FGV ou lhe diz o nome do crime, ou lhe diz o nome do crime e o artigo de lei onde ele está tipificado. Em questões mais difíceis, se ela não disser o nome do crime, ela trata de delitos extremamente comuns, como homicídio, furto, roubo, aqueles crimes que não tem perigo de você não saber identificar. Então, qual é o seu trabalho, na verdade, na hora da prova, quando você se depara com uma questão como essa? É um trabalho braçal. Ele está lhe dizendo que o indivíduo foi submetido a uma queixa crime pelo delito de calúnia. Calúnia é um crime contra a honra. Na verdade, nós temos três crimes contra a honra tipificados no Código Penal. Calúnia, artigo 138, difamação, artigo 139, injúria, artigo 140. São crimes que se procedem mediante ação penal privada. Em crimes motivadores de ação penal privada, a peça inicial é uma queixa crime. Ele está dizendo que foi ofertado uma ação penal via queixa crime pelo delito de calúnia. Qual é o trabalho que você faz? Você pega o seu vadimeco, vai lá para o artigo 138 do Código Penal, que é o primeiro artigo do rol dos crimes contra a honra, e lê o que diz o artigo e lê os demais artigos. Essa é a grande diferença. Esse é o grande bizu. Esse é o grande pulo do gato que você tem que ter na hora da sua prova. Sempre que a FGV lhe indicar um crime, você tem que ler o que diz a lei sobre aquele crime específico e as disposições gerais, as demais regras aplicáveis àquele crime ou àquela modalidade de crime. Nesse caso aqui, você vai ler o artigo 138 e depois ler as disposições gerais, artigo 141, 142 e 143. A resposta de tudo o que você precisa está escrita no seu vadimeco. Ora, ele está sendo acusado do crime de calúnia. E aí a letra A lhe pergunta, na hipótese de Everton se retratar de sua acusação, qual a consequência jurídica? Você pegando o vadimeco aí e abrindo a letra da lei, você vai ver que é possível, dos três crimes contra a honra, é possível a retratação em dois deles. Na calúnia e na difamação, o indivíduo pode se retratar, ele pode voltar e dizer, olha, eu estava errado, eu me enganei, eu me equivoquei, eu menti e eu quero me retratar. A retratação, tanto na calúnia quanto na difamação, na verdade é um pedido de desculpas. O cara disse, eu errei, eu caluniei, disse que o caba tinha tirado lá 80 mil reais da empresa, mas eu estava errado, eu estava mentindo, eu estava doido, eu não agi corretamente, eu estou me retratando, estou pedindo desculpa. A retratação, tanto na calúnia quanto na difamação, quando feita em tempo hábil, possui natureza jurídica de causa instintiva da punibilidade. E como eu disse a vocês que tudo isso está escrito no código, chegou a hora de nós matarmos a cobra e mostrarmos o instrumento com o qual matamos o réptil. Pega o teu vadimeco, eu vou pegar a minha versão digital aqui, mas tu pega o teu vadimeco físico aí, por favor, e abre no artigo 143 do Código Penal. Beleza? Eu estou acompanhando aqui pela minha versão digital, mas você pega aí o vadimeco físico. Artigo 143 do Código Penal. Acompanha comigo a leitura, por favor. Artigo 143. O querelado, quem é o querelado? É aquele que está sendo processado. É o indivíduo que está respondendo a ação penal privada. Como eu disse, os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, em regra, são crimes que se processam mediante ação penal privada. A vítima, o querelante, oferece uma queixa crime e o acusado responde ao processo. O acusado é chamado de querelado. Então, o querelado, o acusado, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Ora, meu patrão, o Código Penal me diz que se você é acusado de calúnia, se você é acusado de difamação, você pode pedir desculpas, você pode assumir o erro, você pode dizer, ó, eu estava errado, eu me enganei, eu menti, não era assim, eu gostaria de pedir desculpas. E você pode fazer isso até quando? Até o momento que antecede a sentença. Se liga num detalhe. O pessoal tem mania aí no meio do mundo dizer que a retratação na calúnia e na difamação é até o momento anterior ao início da ação penal. Isso está errado. Isso é lenda. Letra de lei. Vocês estão lendo aí. O artigo 143 do Código Penal é taxativo. A retratação na calúnia e na difamação pode acontecer até antes da sentença. Está lá no meio do processo, no meio da audiência. O querelado diz, não, saber do negócio, eu vou pedir desculpa. Eu estava errado, eu aloprei, não era assim, me desculpe. Se houve essa retratação, isso possui natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. O processo se encerra, não há mais responsabilidade penal. Agora, cuidado com uma particularidade. A lei não prevê retratação para o delito de injúria. De novo, a lei não estabelece, a lei não permite a retratação no crime de injúria. Quem praticar delito de injúria, ainda que venha a se retratar, ainda que venha a pedir desculpa, poderá ser condenado e sofrer as sanções penais decorrentes do seu ato. A retratação só é causa extintiva da punibilidade para a calúnia e a difamação, quando feita antes da sentença. No caso da injúria, não. Ok? Voltemos então para a questão. A letra A diz, na hipótese de Everton se retratar da sua acusação, qual a consequência jurídica? Ele vai ver extinta a punibilidade em seu favor. Uma dica, tá? A FGV, sempre que ela perguntar em tópicos, letra A, letra B, ou ponto 1, ponto 2, a resposta que você deve dar lá na sua folha também deve ser em tópicos. Tem gente que diz, ah, me fizeram duas, três perguntas, A, B, C. Eu posso juntar as respostas todas em um único texto? Não, não pode. O provimento que rege o exame de ordem é taxativo nesse sentido. Isso não é só para a segunda fase de penal, é para todas as segundas fases. Caso a pergunta tenha sido feita divididas em tópicos ou em letras, como é o caso aqui, A e B, a resposta obrigatoriamente também tem que ser dividida em tópico ou em letras. Então, você iria lá para a sua folha de resposta, colocaria A, do jeito que está na sua prova, e responderia. A retratação é prevista no artigo 143 do Código Penal Brasileiro. Se você quiser transcrever o que está escrito, não tem problema nenhum. E a retratação, nesse caso, deixa claro que o indivíduo não poderá ser responsabilizado. No seu vadimeco, pelo menos se você estiver usando o meu vadimeco penal, embaixo do artigo 143 tem uma remissão. As remissões servem para lhe permitir, na hora de redigir sua resposta, colocar todos os artigos de lei pertinentes. Eu estou dizendo para vocês, e vou dizer pela quarta vez, que a retratação no crime de calúnia e de difamação possui natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. Quem me diz isso? O artigo 107 do Código Penal. É por isso que é muito importante, na hora que você vai escolher o seu vadimeco para a segunda fase, você conferir se esse vadimeco, ele é rico em remissões. Se você está com o meu vadimeco penal na sua mão, você vai observar, abaixo do artigo 143, está lá, artigo 107, inciso 4, do Código Penal. Está vendo aí? Por que é que eu faço essa remissão? Para você saber que o artigo 107 do Código Penal é que me diz quais são as causas extintivas da punibilidade. E mais especificamente, eu falei inciso 4, mas é inciso 6, perdão. Eu falei inciso 4, leia-se inciso 6. Artigo 107, inciso 6. Então, voltando. O artigo 107 diz quais são as causas extintivas da punibilidade. Mais especificamente, o inciso 6 do artigo 107 do Código Penal me diz que a retratação nas hipóteses previstas em lei possui natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade. Ora, eu sei que é possível retratação para a calúnia e a difamação por força do que está previsto no artigo 143 do Código Penal. E eu sei que esta retratação, quando feita antes da sentença, possui natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade por força do que está previsto no artigo 107, inciso 6 do Código Penal. Está feita a minha resposta. Ah, professor, mas eu achei que eu precisava fazer uma resposta grande, escrever vários parágrafos. Não. Isso é uma outra particularidade, é uma outra peculiaridade da segunda fase penal. Nas questões discursivas, muitas vezes você só precisa dar respostas objetivas de três, quatro, cinco linhas no máximo. Essa primeira questão que nós estamos fazendo é uma questão típica de primeira fase. É uma questão aonde ele coloca lá duas alternativas e a resposta a cada alternativa é o mais objetivo possível. Quanto mais objetiva for a resposta, você bota o Instituto, diz a consequência, se os artigos de lei maior a probabilidade de você conseguir a pontuação total. A letra B nos pergunta se ao invés do crime de calúnia o indivíduo tivesse praticado injúria, seria possível a retratação? Como eu disse para vocês, não. Não existe previsão normativa para retratação no delito de injúria. E aí a resposta da alternativa B é ainda mais o objetivo do que a da alternativa A. Você vê e coloca B e escreve não, porque o disposto no artigo 147 do Código Penal somente é aplicável quando a prática for de crime de calúnia e difamação haja vista expressa previsão legal. Perceberam como é simples responder às questões discursivas de penal? Você abrindo o VADMECO, você sabendo o que é que está previsto no artigo 143, você já garante as duas alternativas. Essa alternativa B valia 0,65. A nota total da questão é 1,25 e você garantiria 0,65 só por dizer que não cabe retratação na injúria porque não está prevista em lei. Ah, Giovanni, isso aqui é uma questão fácil de segunda fase? Não. Isso é uma questão mediana de segunda fase. Eu não coloquei aqui nenhuma questão fácil. Eu coloquei três questões medianas e uma considerada difícil. Ok? Então, está aí a primeira questão como exemplo. Passemos para a questão de número 2 que está entrando em tela para vocês nesse momento. Diz o enunciado da questão 2 Bruno, primário e de bons antecedentes, é um jovem de 22 anos, morador de uma favela no estado do Rio de Janeiro. Há meses vem realizando entrevista profissional, entrevistas, faltam S aqui, profissionais, na tentativa de conseguir seu primeiro emprego. No dia 15 do 3 de 2022, Bruno recebeu a notícia de sua namorada que seria pai. Desesperado e desmotivado por conta dos insucessos em todas as entrevistas realizadas, Bruno resolveu aceitar a proposta do seu primo Rafael para vender pequenas quantidades de maconha. Maconha aqui, considerada como droga ilícita, nos termos da portaria 34498, Ministério da Saúde, barra Anvisa. Um parêntese aqui, tá? O rol das drogas ilícitas no Brasil não consta especificamente na lei de drogas. A lei de drogas nos diz quais as condutas que são caracterizadoras de crime. Mas a lista, a relação das drogas ilícitas no Brasil deriva de uma portaria do Ministério da Saúde e da Anvisa. É a portaria 344 de 1998. Não se assustem pelo fato dela ser de 1998, porque a portaria é atualizada duas, três vezes por ano. Nós estamos aqui em meados de 2022 e essa portaria já foi atualizada duas vezes esse ano corrente, esse ano que nós estamos. Então, o indivíduo recebeu uma proposta do primo dele para vender pequena quantidade de maconha, pequena quantidade de drogas ilícitas. No seu primeiro dia, importando 20 gramas da referida droga, Bruno foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 caput da lei 11.343 de 2006. Para quem não está acostumado com o número, isso aqui é a lei de drogas. Lei 11.343 de 2006 é a mesma coisa de você dizer lei de drogas. Se ligaram no que eu falei na questão anterior, a FGV ou ela lhe dá o nome do crime ou ela vai lhe dar o artigo de lei onde o crime está tipificado ou ela lhe dá os dois. Numa questão muito, mas muito difícil, ela vai trabalhar com crimes que são tão facilmente reconhecidos que ela sequer precisa dar o artigo de lei. Aqui ela está lhe dizendo com todas as letras que o indivíduo está denunciado, porque se trata de crime de ação pública, a peça inicial por óbvio é uma denúncia, que o indivíduo está denunciado nos termos do artigo 33 caput da lei de drogas. Se você pega o seu vadimeco nesse momento e abre a lei de drogas, mais especificamente o artigo 33, você vai ver que lá está tipificado o crime de tráfico de drogas. O caput do artigo 33 da lei 11.343 tipifica o crime de tráfico de drogas. Então, em bom português, o indivíduo foi praticar tráfico pela primeira vez, pegou 20 gramas de maconha, que é uma quantidade efetivamente pequena, nunca tinha traficado na vida e no primeiro dia que ele estava na pista vendendo a maconha, a polícia o capturou e ele foi capturado em flagrante de alito e agora ele tem essa bronca para responder, ele tem esse PO para assumir, ele está denunciado por tráfico de drogas. Continua o enunciado da questão. Justifique. Esse aqui é um exemplo de um dos temas que nós mais batemos no nosso curso de segunda fase penal aqui no Jus 21. Por quê? Porque eu diria que esse tema relativo ao tráfico de drogas está inequivocamente entre os top 10. Eu sempre brinco com os alunos ao longo das aulas que nós temos o top 10 dos temas e das teses e o top 5 das peças. Tem aquelas 5 peças que mais caem e aquelas 10 teses, aqueles 10 crimes, aqueles 10 temas e raciocínios de defesa que sempre vão aparecer em prova de segunda fase. E essa questãozinha sobre tráfico de drogas é clássica. O indivíduo é réu primário, tem bons antecedentes, nunca tinha se envolvido com tráfico, não integra nenhum tipo de facção, nenhum tipo de organização criminosa. Notoriamente aqui, o enunciado quer que você fale na figura do tráfico privilegiado, que está disciplinado ao teôr do parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas. Como é, Giovanni, diga de novo, inequivocamente o enunciado aqui levantou todas as bolas possíveis para você cortar e dizer que é tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas. Ah, Giovanni, mas eu nunca tinha ouvido falar em tráfico privilegiado. Se você for nosso aluno de segunda fase penal aqui no Jus 21, é impossível você não escutar nós falarmos sobre isso. Como eu disse, essa tese de defesa faz parte do top 10, das 10 teses mais usadas em toda a história da segunda fase de penal da OAB, porque o crime de tráfico de drogas é um crime extremamente comum. Eu diria para vocês que talvez tráfico de drogas hoje seja o crime mais comum que o jovem advogado penalista vai se deparar, principalmente nos primeiros anos da sua carreira, quando ele estiver começando a advogar na seara penal, ele estiver naquela fase de pega o que aparece, normalmente o que aparece para ele fazer é tráfico. Tráfico, roubo e furto são os três crimes mais comuns. Então, nesse caso, mesmo que você nunca tivesse ouvido falar em tráfico privilegiado, só pelo fato de você pegar o seu vadimeco, abrir a lei de drogas e ler o artigo 33 todo, você já ia observar o parágrafo 4º. Mesmo que você nunca tivesse assistido uma aula sobre lei de drogas, na hora que o anunciado diz que ele está denunciado nos termos do artigo 33 da lei de drogas, você abre o código, pega o artigo 33 e lê. E vai chegar a hora da sua leitura que você vai se deparar com esse parágrafo 4º e vai ver que aqui é possível se arguir o privilegiamento do tráfico para que ele tenha direito a uma redução de pena. Uma informação adicional que não cabe aqui porque não está sendo questionado, tá? Mas eu vou dar o bisu para vocês. Além de você conseguir reduzir a pena do indivíduo ao enquadrá-lo em tráfico privilegiado, você também elimina a natureza de hediondez do delito. O tráfico de drogas em regra é crime hediondo equiparado. Está previsto lá no artigo 2º da lei 8072-90. A lei 8072-90 é a lei dos crimes hediondos. E no seu artigo 2º ela estabelece que tortura, terrorismo e tráfico de drogas são crimes hediondos por equiparação. Só que o STF já consolidou o entendimento, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo que o tráfico privilegiado, ou seja, a hipótese do parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas não é considerado como crime hediondo. Ora, se eu consigo enquadrar o indivíduo em tráfico privilegiado, além dele ter direito a uma redução de pena de um sexto a dois terços, eu ainda elimino a possibilidade de a ele ser imputado a natureza de crime hediondo. Isso vai influenciar, por exemplo, na progressão de regime, isso vai influenciar no eventual livramento condicional, ele vai ter uma série de vantagens processuais, uma série de vantagens na fase de execução de pena que não teria caso a natureza de hediondez do crime fosse mantida. Então, alegar tráfico privilegiado tem duas grandes vantagens para ele. Uma que você precisa dizer em resposta ao enunciado e outra que eu estou lidando de lambuja, estou lidando de informação adicional. A grande vantagem de cara é a possibilidade de redução de pena de um sexto a dois terços. E ainda o fato de que tráfico privilegiado não é considerado como crime hediondo. Então, como é que você responderia isso aqui de uma forma bem direta, de uma forma bem objetiva e, claro, do jeito que a FGV adora ler. Você coloca lá, isso é só um exemplo, tá? Conforme exposto no problema, Bruno é réu primário de bons antecedentes. Não se dedica à atividade criminosa nem integra nenhuma organização criminosa. Além disso, Bruno portava uma pequena quantidade de drogas. portanto, Bruno faz juiz à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4 da lei de drogas por se tratar de tráfico privilegiado que poderá reduzir a sua pena de um sexto a dois terços. E onde é que eu pego isso? Na própria lei. Abra o seu vadimeco nesse momento, vá lá para a lei de drogas, abriu? Abra o artigo 33 e acompanhe comigo a leitura. Eu vou fazer a leitura na minha versão digital, você vê no seu vadimeco físico. Parágrafo 4 do artigo 33 da lei de drogas. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário de bons antecedentes não se dedique à atividade criminosa nem integre à organização criminosa. É tudo que você tem no enunciado dessa questão. então você pegou esse dispositivo normativo parafraseou o dispositivo e já respondeu. Ah, Giovanni, e se eu quiser colocar aqui também que o fato de ser tráfico privilegiado desnatura a natureza de crime hediondo? Eu posso? Pode, não tem problema nenhum. O que abunda desde que esteja correto não prejudica. se você quiser abrir mais um parágrafo aqui na sua resposta e dizer que além de ter direito à redução de pena o tráfico privilegiado não é considerado como crime hediondo pelo STF, você está deixando ainda mais completa a sua resposta. Beleza? Esse é um segundo tipo, um segundo modelo de questão, também uma questão mediana que você abrindo a letra da lei ela se torna simples de responder. Passemos para a terceira questão que está entrando em tela nesse momento para vocês. Flávio foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro. Artigo 213 do Código Penal. De novo, pessoal, pela terceira vez está vendo que ninguém precisa ser especialista em tipificação? A FGV sempre lhe dá a dica do crime, ela dá o nome do crime, ela dá o artigo de lei ou, como é o caso dessa questão, dá os dois. Ela está dizendo que o indivíduo foi denunciado, foi responder processo pelo crime de estupro lá do artigo 213 do Código Penal. Constranger com violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que consiga que se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Continuando o denunciado da questão, consta nos autos que o denunciado teria, mediante violência, constrangido, forçado Carla a ter com ele conjunção carnal. No direito penal, essa expressão conjunção carnal significa a penetração do pênis na cavidade vagínica. Então, o estupro que foi imputado a Flávio teria sido um estupro mediante penetração vagínica. na audiência de instrução e julgamento, a vítima esclareceu que teve um relacionamento amoroso com o réu e que, após o término da relação, ele a teria forçado a ter com ele conjunção carnal. Então, segundo a vítima, ela tinha namorado com o réu, acabou e, tendo terminado, ele a teria estuprado. Patrícia, testemunha de acusação, informou que, no dia dos fatos, viu o réu saindo da residência da vítima e que, ao chegar no local, encontrou Carla desesperada em seu quarto, momento em que ela relatou o ocorrido. Contudo, a vítima lhe pediu para não contar nada a ninguém, pois tinha medo do que o réu poderia fazer com elas. Em seu interrogatório, Flávio negou ter praticado o delito, ressaltando que a vítima tinha dificuldade de aceitar o término da relação. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença penal condenatória, ou seja, o Flávio foi condenado em sentença penal e essa sentença transitou em julgado no dia 14 do 7 do ano passado, 14 do 7 de 2021. No dia 18 do 8 de 2021, a irmã de Flávio o procura em seu escritório acompanhado de Patrícia. Agora chegou o plot twist da questão, que esclareceu que o fato nunca ocorreu e que na verdade a vítima lhe pagou 5 mil reais para afirmar em juízo ter presenciado o ocorrido. Com o intuito de comprovar as suas alegações, Patrícia apresentou fotografias de suas conversas com Carla. Patrícia chegou e disse, olha, eu testemunhei, eu disse que o Flávio tinha estuprado a Carla, mas era mentira minha. a Carla me pagou 5 mil reais para mentir e está aqui a prova. Ela mostrou os prints da conversa entre as duas. Ato contínuo é realizada audiência de justificação nos termos do artigo terceiro do Código de Processo Penal combinado com o artigo 381, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Isso aqui, na verdade, pessoal, essa audiência de justificação nada mais é do que uma audiência marcada para que a Carla repetisse diante do magistrado, para que a Carla repetisse diante do juiz tudo que ela tinha dito. Porque uma coisa é a Carla dizer no seu escritório, olha, a Carla não, como é o nome da menina, que é Patrícia, no caso. Uma coisa é a Patrícia dizendo no seu escritório, olha, a Carla me pagou para eu mentir. Outra coisa, ela repetir isso diante do juiz, o enunciado está me dizendo que a Patrícia foi para uma audiência de justificação, ou seja, a Patrícia foi para diante do juiz e repetiu, excelência, a Carla me pagou para mentir, ela me deu os 5 mil reais e está aqui os prints para provar. Está claro que o depoimento que levou à condenação do réu em sentença transitária de julgado foi um depoimento falso e mentiroso. o que levou à condenação do réu foi uma testemunha que notoriamente mentiu e agora é possível provar pelo depoimento da própria testemunha que ela mentiu. com base apenas nas informações apresentadas, qual a medida privativa de advogado cabível para comprovar a inocência de Flávio e o seu fundamento legal. Pessoal, o grande bizu da questão está aqui, quando o anunciado disse que a sentença condenatória transitou em julgado. por quê? Lá no nosso curso de segunda fase penal, nós batemos demais na tecla da identificação das peças prático-profissionais. É tanto que a primeira aula do nosso curso se chama linha do tempo. Eu passo aqui mais ou menos umas 4, 5 horas com vocês mostrando cada peça, cada momento e cada identificação. Por quê? porque eu sei que uma das maiores preocupações de qualquer pessoa que vai fazer segunda fase não é só em direito penal não, é em tudo. Mas falando especificamente da minha, uma das maiores preocupações da galera é não saber identificar a peça. O cara senta para fazer a prova e parece que ele está com dois sacos de cimento nas costas. Parece que ele está carregando 100kg de peso, ele chega tenso, ele olha para a prova agoniado. Quando ele bate o olho e sabe qual a peça tem que fazer, ele já tira 100kg das costas, ele já dá aquela respirada de alívio, ele já olha e diz porra, agora os caminhos se abriram, porque imagina só como deve ser angustiante você olhar para a sua prova e não identificar a peça de primeira. Você bateu o olho e dizia, o que é que eu fazer aqui? Qual é a peça que eu tenho que redigir? Para evitar isso, para que isso nunca aconteça com os nossos alunos, a primeira coisa que eu me preocupo em fazer aqui, logo nas primeiras aulas do nosso curso de segunda fase, é mostrar para vocês a linha do tempo. Cada momento da persecução criminal tem uma peça específica. Uma das grandes vantagens de penal na segunda fase é que para cada momento só tem uma peça. Eu até brinco com o pessoal, o pessoal diz assim, eu fico em dúvida de qual peça precisa fazer. Eu digo, olha, você só pode ficar em dúvida se você tiver mais de uma opção, mas quando você percebe que para cada momento específico só existe uma opção, não há dúvida. Quando você bota na sua cabeça, quando você introspecta, quando você bota no seu juízo qual a peça cabe naquele momento específico que o anunciado está tratando, você nunca mais erra identificação de peça. e uma das coisas que eu mais repito nas minhas aulas é, se o enunciado lhe disser que a sentença transitou em julgado, se tiver escrito isso na história, a sentença transitou em julgado, a única coisa que dá para fazer enquanto peça é uma revisão criminal. Sentença transitada em julgado, sentença transitou em julgado e você quer mudar alguma coisa, revisão criminal. O artigo 621 do Código de Processo Penal e se você puder, já pegue o seu vadimeco, já abra o CPP, já abra o Código de Processo Penal e vá nesse momento, por favor, para o artigo 621. O artigo 621 do CPP diz, caberá revisão criminal dos processos findos. Quando é que um processo é findo? Quando a sentença transita em julgado, então fica um bisu de lambuja para vocês aí. A prova da sua segunda fase penal pode contar a história que ela quiser. Se ela diz nessa história que a sentença transitou em julgado e ela lhe pede para fazer alguma coisa após o trânsito em julgado dessa sentença, a única peça possível é uma revisão criminal. sentença transitou em julgado, o processo é findo. Depois do processo ser findo, só cabe revisão criminal. Mas me faça um favor, pegue o vadimeco, abra, eu vou aqui para minha versão digital, você vai para a sua versão física, abra o código de processo penal no artigo 621 e acompanhe comigo a leitura. Artigo 621, a revisão dos processos findos, ou seja, a revisão após a sentença transitária em julgado, será admitida, inciso 1, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, inciso 2, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, que é o que nós temos nesse enunciado, a Patrícia mentiu, o que levou a condenação do réu foi o depoimento da Patrícia, a Patrícia disse, o réu estuprou a minha amiga Carla, e depois a própria Patrícia admitiu, eu menti, a Carla me pagou 5 mil reais para eu lascar o ex dela, está aqui as provas, estão aqui os prints da conversa do WhatsApp, notoriamente o que está escrito no texto dessa questão está enquadrado aqui, no inciso 2 do artigo 621, caberá a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Inciso 3, quando após a sentença se descobrirem novas provas da inocência do acusado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial de pena. Geovane, por que é que eu estou aqui fundamentando a minha revisão criminal no inciso 2 e não no inciso 3? Esse inciso 3 é residual. Quando a questão que é capaz de provar a inocência do réu for o fato de se descobrir que os depoimentos, os exames ou os documentos que levaram à condenação eram falsos, você usa o inciso 2. Agora, se não há falsidade de documento, se não há falsidade de depoimento ou de exame, mas depois aparece uma prova que ninguém conhecia, que antes da sentença transitada e julgada ninguém sabia que tinha e essa prova demonstra a inocência do réu ou permite a redução de pena, aí você faz uma revisão criminal com base no inciso 3. Geovane, eu não entendi. Eu vou lhe dar dois exemplos. imagina só que o réu foi condenado em sentença transitada e julgada por um crime de homicídio e ele estava sustentando a tese que tinha agido em legítima defesa mas ninguém acreditou nele. Depois que a sentença transitou em julgada que ele já está cumprindo pena alguém descobriu ninguém sabia que tinha antes da sentença irrecorrível somente depois alguém descobriu um DVD com uma gravação do sistema de câmeras de vigilância do local e essa gravação comprovava inequivocamente que o condenado estava agindo em legítima defesa. Era uma prova que surgiu depois da sentença transitada e julgada e que ninguém sabia antes da sua existência. Nesse caso você faz uma revisão criminal com fundamento no artigo 621 inciso 3 quando após a sentença se descobrirem que é o exemplo novas provas da inocência do acusado. Agora vamos imaginar que o indivíduo ele foi condenado em sentença transitar de julgado e o elemento primordial da condenação foi uma perícia um exame de corpo de delito que dizia que ele era responsável por um determinado crime. Ele passou o processo jurando inocência mas tinha uma prova pericial no exame de corpo de delito que dizia que a responsabilidade era dele. Depois da sentença transitada em julgado se descobre que aquele exame de corpo de delito é falso. Eu conheço uma situação real concreta não vou citar nomes aqui para não ferir a ética mas eu conheço uma situação concreta onde o indivíduo ele foi acusado de crime de estupro fizeram uma perícia de resto de seme resto de sangue ele foi acusado de um crime de estupro com resultado de morte encontraram o cadáver da moça a moça efetivamente tinha sido estuprada e resumo da história fizeram uma perícia lá no resto de sangue no resto de seme e a perícia disse que tinha sido ele que tinha cometido o crime esse cara foi condenado e lá na frente se descobriu que houve uma troca de material na hora de fazer a perícia não existe ainda é bom que se diga não existe ainda a regra da cadeia de custódia do processo penal da cadeia de preservação de provas eram outras épocas a perícia estava começando a fazer esses exames mais detalhados eu estou falando de coisa de 10 12 anos atrás mas o fato é que trocaram os elementos pegaram colheram elementos dele para fazer a prova ou a contraprova e na hora que foram fazer a perícia trocaram esses elementos e o resultado da perícia imputou a ele um crime que ele não praticou lá na frente o perito responsável por essa troca se tocou mas para não ser responsabilizado ficou calado e deixou o inocente ser condenado quando se conseguiu provar que a perícia era falsa ele já estava cumprindo pena a sentença já tinha transitado de julgado aí foi feita uma revisão criminal porque se descobriu que a prova pericial era falsa foi feita uma revisão criminal com base no 621 inciso 2 então nesse caso que está narrado aí na terceira questão o que você pode fazer respondendo a pergunta com base apenas nas informações apresentadas qual a medida privativa de advogado cabível para comprovar a inocência de Flávio seu fundamento legal a medida cabível é uma revisão criminal se a sentença transitou em julgado o que você faz é uma revisão criminal essa revisão criminal com base no artigo 621 inciso 2 do código de processo penal porque se descobriu que a prova testemunhal que o depoimento era falso então um padrão de resposta a título de exemplo seria conforme exposto no enunciado a sentença penal condenatória transitou em julgado sendo portanto se houve trânsito em julgado cabível a revisão criminal com fundamento 621 inciso 2 trata-se trata-se de ação autônoma de impugnação isso aqui é para deixar bonita a resposta para você mostrar que sabe que revisão criminal não é recurso se a sentença transitou em julgado não cabe mais recurso só ações de impugnação trata-se de uma ação autônoma de impugnação que visa desconstituir o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória ou absolutória imprópria única e exclusivamente em benefício do acusado desde que a sentença tenha sido contrária ao texto expresso da lei ou evidência dos autos ou se fundar em depoimentos exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do acusado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial de pena aqui a resposta está bem completa mas se você botasse simplesmente que caberia uma ação de revisão criminal com base no artigo 621 inciso 2 do código de processo penal porque após a sentença transitar em julgado se descobriu que o depoimento testemunhal que levou a condenação era falso está correto do mesmo jeito ok e para nós finalizarmos aqui esses exemplos de questões discursivas do nosso projeto segunda fase certa vamos observar para a questão de número 4 que está entrando em tela para vocês nesse momento Davi foi indiciado pela suposta prática do crime de furto previsto no artigo 155 do código penal consta no inquérito policial que no dia 30 de janeiro de 2022 Davi de forma livre e consciente e com inequívoco ânimo de acenoramento definitivo ele queria furtar subtraiu para si um aparelho celular avaliado em 2 mil reais na data em questão o indiciado teria se aproveitado de um momento de distração da vítima e retirado de dentro da sua bolsa o referido aparelho ocorre que quando estava saindo do local Davi teria se arrependido e devolvido bem a vítima com base apenas nas informações do anunciado qual a tese de defesa material poderá ser alegada em favor de Davi a fim de reduzir a sua pena justifique lembra que eu falei antes que eu iria fazer três questões medianas e uma difícil essa é a questão difícil para os padrões da segunda fase penal porque que essa é a questão difícil porque ela presume que você conheça uma das teses de defesa mais comuns que nós temos nos crimes patrimoniais que é a tese do arrependimento posterior porque que aqui é uma questão difícil difícil para o padrão FGV eu sempre digo que essa questão para quem nunca assistiu aula de segunda fase pode parecer complicada mas com quatro cinco aulas de segunda fase principalmente depois de você assistir as aulas de teses de defesa do nosso curso você mata essa questão quando olha para ela de cara bateu o olho você já sabe a resposta mas por que que é considerada uma questão difícil porque aqui ela não lhe dá o artigo para você usar em 80% das questões de segunda fase penal a prova lhe diz qual o artigo para você abrir no seu vadimérico aqui você precisava lembrar da tese mas é uma tese que é muito moída é muito batida que a gente repete demais ao longo das aulas em crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça isso é importante em crimes contra o patrimônio que sejam praticados sem violência ou grave ameaça se o indivíduo após o crime se consumar e antes da ação penal se iniciar ele devolve o bem ele repara o prejuízo que a vítima teve ele vai lá e devolve a coisa subtraída isso caracteriza arrependimento posterior essa tese de arrependimento posterior que é causa de redução de pena está previsto no artigo 16 do código penal brasileiro me faça um favor eu vou para minha versão digital você pega o seu vadimérico físico aí e abre no artigo 16 do código penal acompanha comigo a leitura artigo 16 arrependimento posterior nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa reparado o dano ou restituída a coisa perdão até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente a pena será reduzida de um a dois textos bota em tela a questão por favor veja desculpem veja o que o enunciado diz ele diz taxativamente que o indivíduo já tinha subtraído bem que o indivíduo tinha retirado de dentro da bolsa o aparelho o enunciado com essa frasezinha aqui está me dizendo que o crime de furto está consumado e em ato contínuo o enunciado diz quando o indivíduo estava saindo do local ele se arrependeu e devolveu o bem à vítima perceberam? todos os elementos caracterizadores do arrependimento posterior estão presentes agora volta para o teu vadimeco volta para o artigo 16 nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça é um furto furto não tem violência ou grave ameaça nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça reparar do dano ou restituir da coisa foi restituir da coisa o indivíduo pegou um celular e logo em seguida voltou e devolveu o celular até o recebimento da denúncia da queixa não teve nem condição dele ir embora quanto mais tem ação penal por ato voluntário do agente ele devolveu porque ele quis todos os elementos caracterizadores do arrependimento posterior estão presentes nesse caso concreto logo ele faz juiz em caso de condenação a uma redução de pena redução de pena extra por força do artigo 16 do código penal de um terço a dois terços então como você responderia a essa questão eu vou dar um exemplo de uma resposta mais completa mas você pode fazer uma versão reduzida uma versão objetiva você colocaria assim observe-se primeiramente que em face da teoria da apreensão o delito de furto consuma-se quando o agente torna possuidor da rex furtiva ainda que por breve espaço de tempo como na hipótese eu estou dizendo de uma forma mais chique o que você pode dizer de uma forma mais direta o crime de furto está consumado pois a consumação se dá no momento da efetiva subtração do bem no caso o celular na hora que o cara pegou o celular o furto se consumou se eu estou tratando de um furto consumado eu posso aplicar a tese do arrependimento posterior nesse passo o artigo 16 do código penal prevê o instituto do arrependimento posterior isto é nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa reparado o dano ou restituída a coisa de forma voluntária antes do recebimento da denúncia ou da queixa a pena poderá ser reduzida de um a dois terços trata-se portanto de uma causa de diminuição de pena que deverá ser aplicada na terceira fase da dosimetria isso aqui está de um jeito chique elegante e completo bastava você dizer para a resposta estar correta houve no caso concreto um furto consumado consumado este porque o bem foi efetivamente subtraído e posteriormente a consumação ou logo após a consumação o indivíduo por sua própria vontade restituiu a coisa fazendo caracterizar a figura do arrependimento posterior nos termos do artigo 16 do código penal você tinha que especificar que era nos termos do artigo 16 do código penal fazendo o juiz em caso de condenação a uma redução de pena de um terço a dois terços se você coloca cassis de forma bem direta de forma bem objetiva você conseguia pontuar totalmente a questão seria 1.25 esse seria um exemplo de uma questão difícil as outras três questões que eu fiz elas são medianas medianas porque a FGV lhe dá o artigo de lei para você consultar aqui a dificuldade é que ela não lhe indicou o artigo de lei mas ela lhe deu todos os elementos para na hora da prova você lembrar da figura do arrependimento posterior eu espero que com esses quatro exemplos de questões vocês tenham conseguido perceber como a FGV aborda o tema nas discursivas e acho que deu para ficar claro que não é nada não tem bicho de sete cabeças não é nada impossível de fazer é muito mais o hábito de você treinar as questões e se acostumar a sempre estar consultando o seu vadimeco é claro você precisa ter aí conhecimento sobre as principais teses de defesa sobre os principais institutos que nós aplicamos em cada crime mas caso você vá fazer segunda fase penal na UAB e venha ser nosso aluno no JUS21 pode ficar tranquilo que nós vamos falar tanto isso que você vai pegar abuso e você vai fazer tantas questões sobre isso que vai dar um andu na bola do seu olho porque o nosso objetivo aqui é que você em vindo ser nosso aluno de segunda fase penal você consiga a sua aprovação com calma com tranquilidade claro fruto do seu esforço fruto do seu estudo mas sem muito peso sem muita agonia beleza valeu demais a todos que nos acompanharam um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço e um abraço e um abraço e um abraço